Ombro tops, deixa eu ver, esse conjuntinho aqui é de três diferentes, tá, todos pretinhos, 10 euros, eu tenho esses aqui, só que é de outras cores, eles são bem bons, sabe, mas eu aconselho tu comprar um número menor do que tu usa normalmente, sabe, porque ele é mais molinho, daí não segura tanto, esse aqui é 10, o conjuntinho, esse aqui também é 10, só que só vem 2, 10 também, vamos ver esse aqui, ah, esse aqui é de maternidade, olha, com coisinha, vamos ver quantos, 12, vamos ver esse aqui, 10, olha, de maternidade também, bem legal, nunca tinha visto isso, que tinha aqui, 5, 4, 4 aqui ali, olha que amor essas cores, bem grintinha, 10 os branquinhos, vamos ver as coruridas, 3, olha, 10 euros, essa calcinha também 3, 5, essa aqui é Peck Brasilian, vamos ver como é que é atrás, normal, mas é legal que daí desconto é por 15, 3 conjuntinhos de calcinha e sutiã, muito bom, né, aí tem outras cores, ó, bem legal, aqui tem mais, vamos ver, isso aqui é só um, 5, depende do modelo e tal, tem uns que vem kit, tem uns que não, olha esse aqui, muito usei mais, porque isso aqui, 6 euros, esses meia taça, né, 6 eurinhos também, olha que lindo esse conjunto aqui, se tiver carcinha dele também, se tiver carcinha dele também, não, olha, esse aqui tem, desse aqui, então tu leva também o conjunto, por 15, vale muito a pena, olha esse que lindo, não sei quantos, ah, tem, cadê o preço, ó, longues, esse aqui, 3,50, será que é 3,50 esse aqui também? Deve ser, t-shirt, bá, hum, muito bem, tem vários, ó, isso aqui, 3,50, 3,50 mesmo, aí tu compra, deixa eu ver a carcinha, quantos que eu, acho que é 3,50 também, muito lindinhos, ó, muito lindinho, ó, esses conjuntinhos aqui por 6, tem bojinha e tudo, 6 euros conjuntos, ai, que lindo esse, adorei, 6, lindinho, vamos ver esse aqui, 6 também, ai, tem pretinho do, do branco, adorei esse, ai, que lindo, olha, 6 também, olha, um conjuntinho lindo, por 6 euros, olha o cinza, ó, poxa, bem bonitinho, ó, tem aquelas camisolinhas também, 13 euros, a camisolinha e a calcinha junto, ó, 12 os pequezinhos, ai, aquele ali bonito, ó, 6 euros o rosa, ai, que lindo esse, quanto, 8 euros, isso aqui, mais caro, lindo aquele ali também, olha isso aqui, isso aqui me lembrou a Anitta, quando ela usava uns bem bonitos, assim, quer dizer, ela deve usar ainda, mas eu acompanhava ela mais antes, 12, esse aqui é com 9, esse aqui é mais de algodãozinho, né, né, irmão, lindo, 10, 7, esse aqui, 5, 5, lindíssimo, olha esse, vamos ver, 16, lindo, olha aquele lindíssimo, 16 também, esse aqui é 8, lindo, ai, olha esse, amei, 7 euros, ele é diferente, ó, não sei se vocês conseguem ver, esse aqui também lindíssimo, quantos, 7, lindo, ó, esses aqui, 5, bem, esse aqui, 5 também, bem lindo, esse aqui é 5 também, olha, ele tem vários conjuntinhos lindos, inclusive as calcinhas, ó, 5, vamos ver essas aqui, 3, time, olha, são as tanguinhas, 5 euros, isso aqui é 10, bem bonitinho, e aqui a gente vai para os pijaminhos, já vamos, só vou mostrar uma outra coisa para vocês, espera aí, aqui tem os balaião das carcinhas, ó, então tem vários tipos, 4,50 essas três, deixa eu ver, vamos ver essas daqui, ó, bem de rendinha mesmo, 3 euros, bem bonitas, essas daqui um pouquinho diferente, 6 euros, então aqui tu vê vários tipos, eu gosto dessas daqui mesmo, 3 euros, ó, conjuntinho com várias cores, então tu vai procurando várias cores diferentes, vamos ver essa daqui, 4,50, olha que mojo, bem bonitinho, aqui é 3,50, essa daqui já é mais, assim, cavadinha, né, mais suedental, depende, gente, tipo, cada nome desses aqui é um tipo de calcinha diferente, então daí tu escolha, que tu gosta mais, escolhe a estampa, tem diferentes preços, né, então, ela tem essas, assim, um grande, ou que não marcam, 6 euros, essas aqui, ó, coloridinha, 6 euros também, 8 euros, na verdade, tem aquelas tipo cinta, assim, sabe, 6 euros, 5 euros, depende do jeito, ó, tem aquelas tipo body, 10 euros, isso aqui, ó, 10 euros também, bermudinhas, ah, tem legging, ah, legging é legal, hein, se ela for de cintura alta, porque se não for, ninguém merece, brusinhas, 4,4, ó, aqui temos meias, um par, tipo essas, eu acho, vamos ver quantos, 3,50, essas daqui, 6 euros, essa daqui, 3 pares, fio 80, 6 euros, tem fio 30, 40, tem fio que tu quiser, vamos ver essa daqui, acho que é pra apertar um pouco mais aqui, sei lá, ó, isso aqui é tipo legging, ah, que legal, isso daqui é 8 euros, e olha só como é que ela é, que legal, gostei, será que é a cintura alta, não sabemos, fio 200, 7 euros, por causa da par, show, ó, isso daqui mais fininhas, isso daqui é quanto? 3 euros, vários tipos, vários modelos, olha essas, 2,50, cada modelinho desse, Ah, essa aqui é brilhosa, ó, Shine Types, vamos ver quanto, 4 euros, gosto, 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 brilo, ali, ó, viu por que que eu falo brilo, gente, até aqui na Primark tem brilos, 3 euros, isso daqui tá conto, 3 euros, show, meinhas normais, vamos ver as meinhas normais, 3 eurinhos, PEC com 5, 3 euros, vamos ver essa daqui, 5 também, 3, meia é tudo mais, olha ele que eu não gosto, vou dizer meia é tudo igual, 3,50, vamos ver essa daqui, 3,50, com 5, ó, as curtinhas que eu gosto mais, 3 euros também, vamos ver essas daqui, 3 pares, 3,50, isso aqui é pra fazer esporte, meia sapatilha, que é a que eu prefiro mais ainda, porque não aparece no tênis, 5 pares por 4,50, tem cururidas, a e-meia tem pra caramba aqui também, gente, tudo baratinho, 7 pares por 3,50, ó, tem as quentinhas fofinhas também, 3 euros, 2, olha que delícia, muito fofinhas, ó, e aqui tá tipo uma parte, tipo spa, legal, vamos ver, 12 euros esse aqui, essa daqui, 12, olha, tem tipo várias coisinhas pra spa, vamos ver, body cream, essas coisinhas eu quero mostrar pra vocês e aí depois, mas, hidratante, 3,50, olha, até velinha, pra te fazer um spa day, show de bola, lindo, incrível, olha ali, a tamanhinha, as coisinhas, isso aqui é o que? Não tenho ideia, ó, isso aqui eu acho que é vela, olha, isso aqui, que amor, esse conjuntinho, velas, 2 euros, hum, legal, aqui tem um conjuntinho, show, aqui tem mais coisinhas, isso aqui acho que é uma, como feito com bambu, acho que é uma bandeja, eu acho, não sei, já tô perdido, olha ali, tem mais coisinhas, e aí, e aí, e aí,